Olá pessoal, olá a todos e todos, sejam bem-vindos a mais essa aula do Verô 2024. Nessa aula a gente vai abordar o tema de desigualdades, inicialmente a gente vai trabalhar com o material do próprio Mat, que fala sobre desigualdade, dá um número de exemplos, e posteriormente a gente vai atacar as questões do ANC, tá bom? Então vejamos, vamos lá. Então aqui, cadê o material, aqui. Então, vejamos, aqui a gente tem o quê? A gente tem as desigualdades, então é do livro do Iniciação Matemática, o mestrado profissional, esse aqui os autores são o Kerler e o Adam, e a unidade sete, tá? Então aqui você tem o quê? Então eles já começam com uma citação, acho interessante essas citações, né? Então existem duas formas de fazer uma ótima matemática. A primeira é ser mais esperto que todo mundo, a segunda é ser mais estúpido que todo mundo, mais persistente. Então, nesse capítulo estudaremos desigualdades, deixa eu ampliar aqui para ver se a gente consegue, ali mais, deixa eu colocar aqui só um instantezinho, deixa eu fixar aqui, pronto, agora consigo. Largura, só para a gente poder ver melhor, tá? Nesse capítulo, estudaremos com as desigualdades clássicas que são usadas frequentemente na resolução dos problemas matemáticos, sendo essa desigualdades aplicadas em contextos que valem desde o nível mais simples até o mais complexo. Uma vez que uma equação em uma ou mais variável é resolvida, o resultado dá lugar a uma desigualdade que é valida para um certo conjunto de valores. Ok? Então isso aí, né? Alguns exemplos simples de desigualdade a gente vê aqui, ó. Então, dado o número, né, para qualquer x, né, é menor ou igual, qualquer número é menor ou igual que o módulo dele, tá? Então, para qualquer x entre menos 1 e 1, aqui, ó, x ao quadrado é menor que x, se x aqui é estritamente menor, né, que 1, Então, repara que aqui você coloca o quê? Você tem hipótese e tese. Então, aqui, x ao quadrado menos x, se o x for menor que 1. Então, o que você está assumindo como hipótese? Qual a sua hipótese aqui? Qual a condição que tem que ser, é... quais são as condições atendidas, né? O x tem que ser estritamente menor que 1. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado é menor que x. Então, aqui nesse exemplo, eu quero saber muito bem isso, né? Então, às vezes, essa vírgula ali, você tem a hipótese, você tem a tese e você troca uma... Você escreve como? Na escrita, você coloca, ó, a tese, essa tese, vírgula, se essa condição é atendida. Se essa condição é atendida. Se você olhar, nem sempre vai estar escrito C. Se P, então Q. Nem sempre vai estar escrito. Às vezes, vai estar escrito Q. Mostre que, se, isso aqui acontece. Então, essa é a hipótese, tá? Uma questão de escrita, tá? Então, se o x é menor que 1, e você sabe se o x for... Vamos colocar aqui uma condição. Se o x for maior que zero positivo, você pode multiplicar os lados da desigualdade. Então, você demonstra que x ao quadrado menos... é basicamente menor que x, tá? Aqui, um outro exemplo. Ó, ó... É x menos y ao quadrado. Essa aí é uma quantidade não negativa para qualquer valor de x e y reais. Isso aqui também é uma desigualdade. x sobre y mais y sobre x e maior ou igual a 2 para qualquer x e y positivo. Então, você tem isso aqui, ok? Então, vejamos, ó. Então, aqui são exemplos de desigualdades, né? Então, o primeiro exemplo de desigualdade que vem na nossa mente, né? É a desigualdade triangular, tá? Mencionando uma referência aqui para a desigualdade triangular, você pode olhar, por exemplo, o João Lucas, tá? Que ele aborda muito bem a questão... Esse tema, tá? Eu acho que também no livro do próprio Márcio, também vai ter esse tema abordado aqui. Vejamos, olha aqui, como parece, né? A primeira desigualdade que a gente vai analisar é a desigualdade triangular. Então, aqui é o teremo 7.1. Dado o triângulo ABC, o comprimento de um dos lados é sempre inferior à soma dos comprimentos dos outros dois lados, ou seja... Tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é a desigualdade triangular, tá? Em outras palavras, a desigualdade triangular é a formulação matemática e da ideia intuitiva de que um caminho reto é o mais curto entre os pontos A e B, quando você está no plano. Em analogia com a desigualdade triangular, temos uma versão da desigualdade triangular para números reais. Então, aqui, ó. Seja A e B, números reais quaisquer. Então, o módulo da soma é menor ou igual ao módulo de A, mais o módulo de B. A demonstração consiste em você avaliar os casos. Você avalia cada caso em separado, tá? Se o A mais B é mais ou igual a zero, se o A mais B é estritamente menor que zero, tá? Aqui também a gente tem as outras versões da desigualdade, né? Envolvendo a diferença, né? Também é assim que as desigualdades valem. A desigualdade reversa, né? Que a gente chama, né? Então, aqui é um esqueminho envolvendo a primeira... A demonstração da primeira utiliza a própria desigualdade triangular, desigualdade triangular na sua versão. A segunda também, tá? E a terceira, né? Conseguiu se trocando os papéis de A e B, tá? Então, vejamos aqui. Tem um desenho, ó. Problema central de energia, né? Olha aqui. Eu acho interessante que esse material aqui do Prof. Marte, ele tem problemas de aplicação, né? Então, ó. Quatro cidades rurais A, B, C e D estão situadas geometricamente formando um quadrilátero ou converso conforme a figura acima. Veja, então. Existe construir uma central de distribuição de energia para as quatro cidades. E modo que a soma total da distância da central a cada uma das cidades seja a mínima possível. Onde deverá ser construída a central? Então, a solução. Vejamos. Então, aqui, ó. Tá vendo? Aonde deve ser, né? Construída a solução. Em qual ponto deve ser construída? Tá? Então, é isso que a gente vai analisar, né? Então, ó. Mostraremos que a central de energia vai ser colocada no ponto O de interseção das diagonais A, B, C e D. Vejamos porque esse ponto é o ponto ótimo, né? Então, ó. Com efeito, ó. Com efeito. Considerando o ponto P diferente de O, A desigualdade triangular nos garante o quê? Então, veja. O, A mais O, C é igual a A, C. E esse A, C, por sua vez, é extremamente menor que P, A. Vamos ver. O desejo é o quê? Agora, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, para a gente poder ver a figura, né? Agora, acho que ficou pequeno, né? Então, deixa eu ver aqui a figura. Assim, mas acho que dá para acompanhar, né? Deixa eu ver se consigo colocar em duas páginas. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver, não. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui, não. Tamanho. Aqui. Isso. Vamos ver se aparece aqui. Ah, acho que assim dá para... Será que dá para ali mesmo? Melhor? Então, vejamos, ó. Aqui, vejamos. Se ele for um pouquinho, tá vendo? Então, aqui, ó. Considerando ter um ponto diferente de O, A gente vai ter o quê? O, A, O, A, O, C. Igual a A, C, ok? Mas A, C, por sua vez, é estritamente menor que P, A. P, A. E P, C. Outra coisa. O, B, O, B, O, D. Tá vendo? A mesma reta aqui, ó. Tá vendo? É igual a B, D. Que é... E isso vai ser o quê? Se você olhar para o P, né? O, O, B, O, D. Isso aí é igual a P. Na verdade, seria P, D, né? B. B, não. Ali tem um errinho, tá? Um errinho, um B, D. Tá? Então, e isso, por sua vez, é menor que P, B, mais P, D, ok? De onde segue aqui, ó? Você somar as duas desigualdades, você vai ter... E como esperávamos, né? Então, o que você tem? Qualquer outro ponto diferente do O, ele vai ser... Ele vai ter uma distância maior, tá? E isso é segurado com uma desigualdade, como esperávamos que aconteça. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver uma outra questão? Vamos ver aqui. Vamos deixar assim, que eu acho que... Assim ficou mais fácil a gente visualizar, né? O problema das duas torres, não é senhor dos anéis, mas é o problema das duas torres. Então, duas torres, H1 e H2, respectivamente, estão separadas a uma distância D. As torres são amarradas por uma corda A, P, B, que vai do topo de A da primeira torre para o ponto P no chão, entre as torres, então, até o topo de B da segunda torre. Qual a posição do ponto P que nos dá o comprimento mínimo da corda ser utilizada? Repara, parece uma questão mais de cálculo, né? De repente, até que você consiga até obter uma solução via cálculo, mas, assim, aqui a gente vai usar a desigualdade triangular. Tá? Então, vejamos. Imaginando a superfície do chão é um espelho e refletimos o ponto através desse ponto. Então, imaginamos que a superfície do chão é um espelho e que refletimos o ponto através desse, obtendo, assim, um ponto B'. Então, você repara aqui, ó. Então, tem um ponto B. Então, se o chão fosse um espelho eu reflete aqui o B'. Então, eu ia ter o quê? Eu ia traçar uma reta aqui. Essa reta vem interceptar no ponto P. Tá? Então, ó. Repara. Aqui é da figura aqui da página 237. Então, nesse ponto P aqui. Ok? Então, solução geométrica do problema das duas torres. Então, vamos observar aqui, ó. Agora, tenho que garantir que esse é o melhor ponto, né? Então, consideramos A e B' que interceptam o chão no ponto P. E, para nossa surpresa, verificamos que esse é o ponto que nos dá o comprimento mínimo das cordas. Com efeito, suponhamos que existe um ponto P'. Então, é sempre o quê? Se você vai atacar dessa forma, vai ser sempre uma demonstração direta. Então, você vai supor que tende um outro ponto P'. E nos dá o comprimento menor corda, então. Então, o que a gente vai ter? Então, ó. É fácil ver que os triângulos B, P, D e B' P e D são o quê? Vamos ver. B, B, cadê? Opa, perdão. B' P', P' e D são congruentes. Assim como os triângulos B', P' D'. Está vendo? Então, esses triângulos aqui são todos congruentes. Está vendo? Está vendo? B, ó. O que está em vermelho aqui, não sei se eu não consigo deixar colorido. O B, P, D e o B' P, D são congruentes. Da mesma forma, os outros triângulos com o pontilhado. Então, B, P' D, B' P' D são congruentes. Logo, as seguintes desigualdades seguem diretamente das congruências. Então, a gente tem que B, P é igual a B', P e B, P'. Olha onde a gente utiliza a congruência novamente, pessoal. Está vendo? Então, o seu argumento tem que ser construído, né? Então, essas informações, elas não devem aparecer do nada. Tem que aparecer de algum outro lugar. Está dizendo? Então, a gente utiliza a congruência aí. Logo, o seguinte, a igualdade se verifica. Assim, eu vou usar as igualdades trianguladas. Então, vamos ver. A, P' mais P' B é igual a P' Né? A P' e P' B' E aí, tudo bem. Tá? Isso, por sua vez, vai ser o quê? Maior ou igual do que a medida de A, B pela desigualdade triângula. Mas a medida de A, B' é igual à medida de A como P' como P, perdão, como P é um ponto no segmento, né? A, B' você pode fazer o quê? Pode quebrar, né? o A, B' como A, P mais P, B' Bom, mas o P, B' é igual a quem? O P, B. Então, você vai ficar com A, P mais P, B. Peraí. Então, o que a gente demonstrou aqui? Olha aqui. Então, nesse ponto P' ele vai ser o quê? É um ponto ruim, né? Assim, chegamos à conclusão que A, P e P, B nos oferecem o comprimento mínimo desejado. Agora, calculemos a distância a que distância está P da base D. Então, a questão pedia isso, vamos voltar lá. Onde deve ser construída a central? Então, agora calculemos a distância que está P da base. Então, A, C é igual a H' H1, perdão, é BD, é H2, e CD é D. Observamos o seguinte, a tangente ao ângulo B, P, D, cadê? A tangente ao ângulo B, P, D, vai ser quem? H2 sobre P, D, cateto oposto sobre catetas adjacentes. Espera aí, mas P, D é justamente quem? P, D é a distância D de CD menos quem? Está vendo? aqui, vou até escrever melhor isso aqui, vamos recapitular aqui, perdão, perdão, de novo, o ângulo aqui, B, P, D, vai ser quem? H2, P, D, que é o cateto oposto, você está olhando para o triângulo P, B, D, e, mas você também pode olhar para o triângulo A, C, P, então, cateto oposto para o C, H1, D menos P, D, daqui você tira, então, dessa igualdade aqui, você tira o que? A medida de P, D, que é te dar a informação de onde tem que ser construído o, aonde esse ponto P tem que ser escolhido, né? Tranquilo, repara, com uma conta até pequena, né? Tranquilo, tranquilo, pessoal, tudo bem? Então, desigualdade das médias, então, vejamos aqui, a gente tem a média harmônica, a gente tem a média geométrica, né? A gente tem a média aritmética e a gente tem a média quadrática, Então, tem essas quatro médias aí que algumas vezes comparecem no ENC, então, no ENC, no ENC 2023-2022, acho que compareceu uma, a gente está envolvendo média harmônica, tá? A seguir, provarei alguns resultados que estabelecem relações da desigualdade entre as médias definidas acima, tá? Então, aqui, a gente tem aqui desigualdade entre a média aritmética e média quadrática, então, claro, são demonstrações um pouquinho mais pesadas, são demonstrações mais, são rebuscadas, tá? Mas, assim, é importante você dar uma passada de olho, envolve uma anotação do somatório, tá? Então, mas, assim, é importante a gente ter essa visão, né? Então, além disso, a gente tem aqui, ó, desigualdade entre a média aritmética e quadrática, a média aritmética é menor ou igual que a média quadrática, além disso, a igualdade vale ser e somente ser a1 igual a 2, que é igual os termos, né? Da sequência a1 até a n são iguais, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai usar uma igualdade, a gente tira uma igualdade da cartola, que é uma igualdade cuja visualização pode ser um pouquinho mais complicada, tá? Mas, essa, para você poder, assim, para você poder entender essa desigualdade aqui, pensa, é, começa de um modo mais simples, pensa no, no produto notável, a menos b, ao quadrado, tá? Então, você tem aqui, uma parte, isso vai ser o quê? a ao quadrado mais b ao quadrado menos, né? Duas vezes a e b. Basicamente, é isso que eu estou fazendo, tá? Essa desigualdade, essa igualdade que comparece aí, pensa aqui, um somatório envolvendo isso. Tá aqui, tá vendo? É, esse esqueminha que está aparecendo aqui, então, você tem aqui n termos, então, você tem a um, né? Só um minutinho, pessoal, rapidinho aqui, uma pausa rapidinho. Era telefone, desculpa, pessoal, tem, aí, oferecendo algumas coisas, né? Para eu, eu, então, voltando aqui, então, você tem essa desigualdade, então, para você entender essa desigualdade aqui, faz com, com dois elementos, depois você faz com três, tá? Dá para você justificar essas desigualdades, essa forma, dá para provar por indução, né? Então, você tem uma versão dessa forma para n mais 1, tá? Então, você consegue ver isso aqui, mas, por enquanto, a gente vai tirar isso aqui da cartola, tá? Então, vamos utilizar isso, tá? Então, é esse o pensamento que você tem que fazer, então, eu vou escrever uma notinha de rodapé para provar essa igualdade posteriormente, tá? Ok? Bom, concluímos, né? Dessa aqui, a gente percebe, ó, a gente não sabe que a diferença de um número ao quadrado é sempre uma quantidade não negativa, bom, então, esse lado esquerdo ali, aquele lado esquerdo que aparece ali, ele é não negativo, então, eu posso pegar menos 2 somatório de a i a j com i e j variando conforme descrito no texto e eu passar essa expressão toda para o outro lado, concluímos. Dado o termo do lado esquerdo, 7.8 é não negativo, somando ambos os membros, agora vamos ver, agora eu vou pegar aqui e vou somar ambos os membros à quantidade de um somatório, olha o que vai comparecer aqui, olha o que compareceu ali, obtemos o que? Ao somar o somatório de a i ao quadrado, tá? Não vai ficar n ali, está vendo? n somatório de a i ao quadrado, tá? Aí, novamente, vai comparecer o que aqui? Isso aqui vai ser um outro, uma outra expressão aqui, tranquilo, tudo bem? só que, imagina, se você tirasse aqui o... como é que chama? Se eu pensasse somente nisso, quando você somasse isso, ficaria isso aqui, essa desigualdade, tá? Claro, tem que fazer, escrever os detalhezinhos na mão, na caneta, tá? Donde, dividindo, deixa eu, vou colocar aqui só em uma folha para a gente poder visualizar melhor, né? olhar para nível de... Deixa eu botar aqui para ver, isso, pronto. Então, aqui, acho que fica mais nítido, né? Então, somando, né? Donde dividindo por n ao quadrado e tomando a raiz quadrada, segue a desigualdade esperada, ponto. Por último, observando que a igualdade em 7.9 é atidito, se somente se esse somatório aqui, lá do início, ele é igual a zero. O que é verdade se é somente se... Isso só vai ser zero, se a1 é igual a 2, enfim, se o ai é igual a j, deixando variar i e j, tá? Desigualdades das médias geométricas e aritméticas, tá? Então, vejamos aqui, né? Então, você tem aqui as igualdades da média geométrica, repara, é... Aqui eu estou fazendo com n termos, né? Mas é uma versão mais curta, mas a gente pode pensar em fazer, se você tiver com dois termos. Eu acho que é importante você fazer a versão curta, porque já caiu em... Não uma, não duas, mas algumas vezes no ENC. Algumas vezes usando um apelo geométrico e outras vezes usando essa informação para obter uma terceira informação. Tá? Então, isso aqui é importante você ter isso, né? média geométrica é menor ou igual que a média aritmética. Tá? E a média geométrica é menor ou igual. Então, ou seja, isso vale igual... A igualdade é só a C, somente se os termos da sequência são iguais. Tá? A prova dessa desigualdade é mais técnica, existe um pouco mais de esforço. Dividiremos os mesmos em dois passos. Tá? a desigualdade vale para N igual a dois elevado a M, né? Tá vendo? Procederemos por indução. Então, de fato, repara, pega aqui essa diferença, tá vendo? Raiz quadrada de A e um menos raiz quadrada de A e dois vai igual a dois, né? Eleva ao quadrado, vai dar isso aqui, tá vendo? Essa aqui é a situação que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Então, muitas vezes uma questão é que ele uma questão do Exame Nacional de Qualificação, você não vai precisar a versão mais geral, né? Com N termos, não, às vezes é uma questão envolvendo apenas dois termos, onde você tem a média geométrica que é igual a média de dois termos, que é o quê? A raiz quadrada de A e B, a raiz quadrada de A vezes B não é igual a que A mais B sobre dois, tá? Então, aqui comparece, tá vendo? Então, agora provaremos a desigualdade para N igual a K, então vale para N igual a 2K, tranquilo, tudo bem, tá? Aqui a gente está fazendo as igualdades, a gente está considerando potências de dois, por isso que a gente vai ter essa configuração aqui, um pouquinho mais desvoado, mas é isso mesmo, entendeu? Você tem que, aí pega aqui, isso aqui, é como se você estivesse fazendo, o quê? quebra em duas, aí você já tem a informação anterior, tá? Que vale para K, então, só reescrever, e depois aparece 2K aqui, tá? Então, onde 1 e 2, usamos a validade da desigualdade para N igual a K, e para N igual a 2, respectivamente, logo já provamos a validade para N igual a 2, é claro que também vale para 4, 8, por exemplo. agora a gente vai considerar a situação, M, passo 2, M inteiro positivo, então a desigualdade vale para todo N estritamente menor que 2M, a gente tinha feito para 2, no início, para 2M, a desigualdade vale para 2N, agora com uma situação que é menor, então vejamos, para verificar isso definido o número, e depois, quando a desigualdade vai para N igual a 2N, a gente completa, completa com quem? 2M menos N vezes o L, e aí fica essa expressão aqui, tudo bem? É claro que isso aqui é tudo uma demonstração técnica, não cai uma questão assim no ENC que você usar, mas cai o que? Você saber a desigualdade entre a média biométrica e a média aritmética, esse é o aspecto importante, a diferença que você somou aqui, você joga para o outro lado, e aparece aqui N, L, e aí apareceu, ponto, como para qualquer inteiro positivo N, sempre existe um inteiro positivo M, tal que isso aqui acontece, a desigualdade fica aprovada para todo N, a prova de que a igualdade só ocorre a 1, também é feita por indução, quer dizer, então aqui já é uma demonstração técnica, se você olhar bem, é uma demonstração técnica, mas o que é interessante você, assim, eu acredito que uma demonstração técnica dessa aqui só cairia mediante no ENC se ele dissesse espaços que você teria que fazer, colocar esse item A, prova para M, ou item B, é somente assim, tá, dizer, dizer, ah, vai, apenas, assim, prove, eu acho que não cai, mas, você utilizar a desigualdade das médias como ferramenta para uma terceira informação, isso cai, tá, desigualdade semêntrica, médias harmônica e geométrica, também, é rebuscada, tá vendo, ó, então você tem a média harmônica e a média geométrica, a média harmônica menor ou igual, além disso, igualdade e vales, somente no caso em que, então você repara aqui, então você tem essa expressão aqui, tá, também, não é, usando as proposições, substituindo os valores, né, então aqui, eu estou fazendo uma jogadinha, usa a desigualdade anterior para extrair essa, então aqui, a versão que a gente tem aqui é essa aqui, então, vamos ver, então para toda coleção de números reais, de A1 até A, a gente verifica o seguinte, o menor dessa sequência, o menor número dessa sequência vai ser menor ou igual que a média harmônica, que vai ser, e aonde a média harmônica é menor ou igual que a média geométrica, né, que é menor ou igual que a média aritmética, média aritmética, e menor ou igual que a média quadrática, né, então aqui, H, G, A, Q, nessa ordem, e A1, A2, e, tem que ser igual a N, só vai valer a igualdade, nesse, ah, tá, repara que a média quadrática vai ser menor ou igual que o maior valor dessa sequência finita, tá, então você pode pensar, pô, então é isso, é isso, é isso, que comparece no ENC, essa informação, essa ferramenta, ah, como é que eu vou lembrar essa desigualdade, ah, sei lá, faz uma frase, hoje, faremos gol, no Atlético na quarta, hoje faremos gol, é, sei lá, uma frase dessa você consegue lembrar, né, uma expressão, né, você consegue lembrar aqui, primeiro, segundo, média harmônica, menor ou igual que média geométrica, que é menor ou igual que média aritmética, que é menor ou igual que média quadrática, né, então, peço uma palavra que diga isso, sei lá, não sei, uma frase, tá, então, no triângulo retângulo, altura relativa à hipotenusa é sempre menor ou igual que a metade da hipotenusa, além disso, a igualdade só ocorre quando o triângulo retângulo é exóscito, ou seja, seus catetos são iguais, peraí, 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 então a gente tem aqui uma questão, uma ferramenta que envolve média, e agora eu estou interligando com a geometria, um aspecto de o diâmetro, então, a geometria é matemática discreta, as funções, é o quê? É tudo, tá? Matemática é uma coisa só, né, deixa eu pensar, a gente coloca em gavetas por causa da nossa conveniência, né, é mais fácil você se aproveitar, mas a matemática é uma coisa só, né, então você achar que não está interligada aí é complicado, né, então vejamos, vamos lá, usando a figura 7, vamos botar aqui, só para a gente poder visualizar aqui, deixa eu ver se aparece aqui, inclusive são duas páginas, opa, vejamos, tá, então aqui, olha o que aparece aqui, usando a figura 7, tipo 5, né, tem que ter hipotenusa C dada por x mais y, usando o Teorema das Alturas para um triângulo retângulo, h² é igual a x vezes y, logo, h é a média geométrica de x e y, a desigualdade entre as médias geométricas e aritmétricas vai nos dar isso, que h, que é igual a raiz quadrada de x vezes y, é menor que x mais y sobre 2, mas x mais y é c sobre 2, como queríamos demonstrar, além disso, a altura é a metade da hipotenusa C e somente C a igualdade entre as médias A ocorre, ou seja, quando x é igual a y, então os catetos A e B são iguais sendo isso, aí vocês, tranquilo, pessoal, olha que coisa interessante, cara, eu utilizei as igualdades das médias, para você extrair uma informação de geometria, ver outra, vamos ver outra, veja essa aqui, ó, aquela desigualdade envolvendo o o o o semiperímetro, né, só que aqui, ele coloca aqui, aqui, ó, desigualdade isométrica para triângulos, o perímetro de um triângulo de lado A, B e C é a soma P, no caso aqui, já chamando de perímetro, né, então, aí, o perímetro é a soma dos lados, então, eu não usaria essa, 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 notação, eu usaria o que, eu usaria, ao invés de ser P, eu colocaria 2P, porque aí seria o que, o semiperímetro, aí não apareceria esse P sobre 2 na expressão, tá, mas, o que mudaria, né, não, não importa, vamos ver, então, usando a fórmula de Heron, temos que a área de um triângulo com o perímetro P, é dada pela expressão, olha a expressão aqui, onde A, B e C, então, tirou da cartola a fórmula do, de Heron, tá, usando agora a média, a desigualdade das médias, temos o que, tá, temos que isso aqui, a raiz quadrada disso aí, ó, tá vendo, aqui, a média geométrica, no caso, né, entre a média geométrica, temos que A é menor ou igual que a raiz, tá vendo, de P sobre 2, olha aqui a expressão que apareceu aqui, tá, tranquilo, pessoal, tudo bem, então, ficou P sobre 2, mais P sobre 2, mais P sobre 2, que deu 3P sobre 2, peraí, 3P sobre 2, então, vai ser o que, A mais B mais C, tá, mas você vai tirar menos B, menos C, de onde aparece P ao quadrado ali, ok, ok, então, 3P, 3, 3P sobre 2, aqui, menos P, ok, e é isso, aparece essa expressão aí, horrorosa, tá, logo, maior área possível é P ao quadrado, sobre 12 raiz quadrada de 3, a qual é atingida quando for o quê? Tudo for igual, né, tá vendo, ó, quando for o quê? É a igualdade, então, P sobre 2, tá vendo? P sobre 2, menos A, P sobre 2, menos B, P sobre 2, menos C, igual a A, é C, somente C A, igual a B, igual a C, tudo bem, tranquilo, ou seja, quando o triângulo é equilátero, não temos que, nesse caso, a gente tem essa igualdade aqui, pessoal, refaz essa pontinha aqui, que eu acho que é interessante você refazer essa continha aqui, tá, que eu acho que é, é, é bem, é, instrutivo você fazer esse tipo de conta, tá, agora ele lança a mão do quê? Da desigualdade aqui, tá, a desigualdade aqui, usando a, a média geométrica, né, média geométrica e a média aritmética, que não é igual que a média aritmética, tudo bem, tranquilo, tá, então vejamos, outra, outra questão aqui, é a trigualdade isoperimétrica, deixa eu ampliar aqui, para a gente poder visualizar, até essas coisas tem que ser, feitas com mais, mais detalhes, são em uma página, tá, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver, ó, tá vendo, aqui, combinei aqui, tá vendo, se calcou, média geométrica, né, média aritmética, tá, temos que, acontece isso aqui, a igualdade, a média aritmética geométrica, somente quando houver isso aqui, tudo bem, tranquilo, desigualdade isoperimétrica, para paralelipípedos, entre todos os paralelipípedos, e com a área lateral fixada A, o de maior volume é o cubo, cubo C, paralelipípedos de todos os lados iguais, isso aí é até um exercício, que dá para usar a ferramenta de cálculo, né, então, a área lateral do paralelipípedos de lados A, B e C, é dada por isso aqui, a área lateral igual a 2, AB mais BC mais AC, denotando, por A, B e C, medidas das arestas paralelipípedos, sabemos que a soma das arestas de todas as faces, do paralelipípedos é o quê? É isso aqui, tá, sendo o volume, para que eu estou usando as desigualdades, aí você vai ter aqui, o volume, para que eu estou usando as desigualdades, entre as medias aritméticas e geométricas, temos o quê? Vamos ver, vamos olhar aqui, aqui eu estou considerando o quê? V ao quadrado, tá bom, então, fica AB vezes AC, vezes BC, ok? Pelo que a gente viu aqui, esse cubo aqui, ele apareceu do quê? Porque é a média geométrica, média geométrica, ou algo que a média aritmética, mas aqui tem a raiz cúbica, então eu passei, eu levo tudo ao cu, então mata a raiz cúbica, então eu jogo para cá, mas fica AB vezes AC, vezes BC, mas isso aqui é justamente V ao quadrado, tá, eu sei que AB mais AC mais BC, é a área lateral, então eu escrevo isso, área lateral, é, sobre 2, por isso que aparecem 6 ali, então fica o cubo, assim, o maior volume possível, é quando ocorre o quê? Esse valor, e só vai ser, a média geométrica, só vai ser igual à média aritmética, quando AB é igual a AC, que é igual a BC, da onde a gente vai tirar o quê? Que A é igual a B é igual a AC, eu conselho vocês a reescreverem isso aqui, com suas palavras, é sempre bom reescrever isso aqui, uma questão interessante, né? Então, a desigualdade de Costinho Schwartz, isso aqui aparece em diferentes contextos, tá vendo? Com dados A1 até AN, B1 até BN, então aqui você tem o quê? O módulo de A1 vezes B1, mais feticença NBN, se você olhar isso aí, A1 até AN, isso aqui você conhece como a N-upla, e B1 ABN como uma N-upla, na realidade, então o que está entre módulos, seria o produto escalar, dessas N-uplas, tá? Então, isso é muito utilizado em algebra linear, tá? Além disso, a igualdade só ocorre se existe um número real, alfa, né? tal que A1 é igual a alfa B1, AN é igual a alfa BN, ou o contrário, ou, quer dizer, a N-upla, a primeira N-upla é múltiplo da segunda N-upla, tá? Então, é um pensamento, então, usa uma identidade de Lagrange, então, para você pensar nessa desigualdade aqui de Lagrange, eu aconselho você, primeiro, para você entender de onde saiu, né? e para você facilitar a sua visualização, faz N-upla a dois, você tem o quê? De um a dois, não vai ficar essa expressão, justamente essa expressão, vai ficar A1, A1 ao quadrado, vezes B1 ao quadrado, é igual, A1 vezes B1 ao quadrado, não é isso? é o nosso tomatório, né? A1 vezes A1, B1, enfim, escreva isso, né? Com dois, com três, para você poder visualizar isso. Aqui a gente só está visualizando, tá? Tá? Para você demonstrar isso, você vai ter que lançar a mão, como uma afirmação indexada por N, você tem que usar a indução, tá? Então, cuidado, tá? Então, para visualizar, a gente faz com N igual a dois, N igual a três, visualiza a expressão, então a gente, tá, legal, visualizei. Mas para você demonstrar, você tem que usar a indução, tá? Então, cuidado, tá? Então, uma coisa é você visualizar com menos termos, outra coisa é você provar, tá? E onde você obtém diretamente desigualdade? Pois, Chichar, então, magicamente, né? Magicamente, mas é uma coisa que, dessa desigualdade que você tirou, essa igualdade, a identidade lagrante que você tirou da cartola, né? Você ganha a desigualdade com o Chichar, se não tem diretamente desigualdade com o Chichar, tá? Então, porque, tá vendo? Essa diferença de quadrado, essa diferença aqui, ao quadrado somatório aqui, esse segundo somatório aqui, é isso. Não é uma soma de quadrados? Uma soma de quadrados é o quê? Uma quantidade sempre não negativa. Então, você tem na balança, né? Então, é... Somatório de 1 a N de AI vezes BI ao quadrado, vai ser menor ou igual do que aquele produto daqueles dois somatórios. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Tudo bem? Entre os... Entre todos os triângulos e retângulos de catetos A e B, né? Deixa eu só tomar uma visualização aqui. Pera aí. Vou colocar aqui. Vou diminuir mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Para... Deixa eu colocar aqui. Lívia de página, né? Tem a desigualdade de gência. Vamos ver o panorama rapidinho aqui. Então... Tá. Tem aqui, ó. Um exemplo de aplicação. Então, entre todos os triângulos e retângulos de catetos A e B, a hipotendência ser fixada, o que tem maior soma dos catetos A mais B é o triângulo Isoiselles. E ele lança a mão do quê? Da desigualdade de Cochichuartes usando... Aqui, né? Porque aparece a expressão, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. Pô, interessante, né? Esse máximo é atingido quando A é igual a λ1 e B é igual a λ... Ah, legal. Tá? A desigualdade de Minkoski. Essa desigualdade aqui é... Ela é... Muito utilizada quando a gente trabalha com espaço de LP. Agora o cachorro tá latindo. Peraí, pessoal, um minutinho. Peraí. Peraí. Peraí, 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 p Olá pessoal, voltando aqui rapidinho, desculpe a saída, né? O cachorro começou a latir, ele começou a latir por nada, né? Eu fui ver, não tinha ninguém na porta. Então vejamos, ó. A desigualdade de índice, né? A desigualdade de índice está extremamente relacionada ao conceito de convexidade que explicaremos a seguir. Claro. Então aqui tem a definição de convexidade, uma função f dista convexa, se atende a essa condição, tá? Então, a função x ao quadrado é uma função convexa em qualquer intervalo aqui, tá? E aqui ele utiliza, onde a passagem 1, usamos a desigualdade entre a média geométrica e a média aritmética, né? Então aqui, mas entre a ao quadrado e b ao quadrado. A função recíproca convexa também. E observamos que usando a desigualdade entre as médias aritméticas e quadrados que obtivemos, o que, ó, tá vendo? É... Entre a média aritmética, obtemos, tá? Então aqui, ó. A desigualdade de índice generalizada. E... E isso, tá? Aí aqui tem bastante exercício. Olha aqui, é um exercício interessante você pensar, né? Se você procurar exercício, eu sempre falo, procura exercícios similares ao ENC, né? Hoje que tem um caído... Ah... No ENC, ó. Bom, aqui tem bastante exercício. Aqui eu acho que é interessante a gente fazer isso. Esse exercício, né? Esse treinamento, né? Deixa eu ver. Aí aqui, ó. Ah, aqui tem uma coisa de polinômica. Mas a gente já falou dessa parte de polinômica. Tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Então aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante coisa pra você treinar. Tá, entendeu? Mas assim, eu digo pra você... Primeiro você olha o ENC. Aí você vê os exercícios. Se for pesquisar, você tem... Cara, você vai ter muitos exercícios pra você fazer. Então primeiro eu digo, olha primeiro o ENC. Os ENCs passados. Tá? Aí você vai buscar questões que são similares ao ENC. Ah, vamos fazer essa aqui, que é similar. Isso aqui é interessante você fazer. Então é isso, tá? Então aqui tem bastante exercício pra quem quiser, né? Poder fazer. Vou compartilhar isso aqui depois com vocês. Esse materialzinho lá no cigarro. Tá bom? Deixa eu fechar isso aqui. Tá? É... Vamos fazer uma pausa de sete minutinhos pra tomar um café e a gente volta daqui a pouquinho. Tá? Vamos fazer uma pausa, tomar um café, né? Isso aqui desde nove horas e depois a gente continua o fechamento, tá bom? Então deixa eu ver aqui. Tá? Então vamos fazer uma pausa aqui, tá bom? Então, ó. Sete minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Tá? Vou fechar aqui meu vídeo. Tá? E aí, pessoal? Retornando aqui do intervalo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui. Retornando aqui do intervalo. Tá? A gente vai voltar agora. A gente vai fazer algumas questões do ENC envolvendo desigualdade. Então, o materialzinho que já tem aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom. Eu começo aqui falando de desigualdades, né? Relembrando que o conjunto dos números reais é um corpo coordenado completo, né? Então, o que significa isso, né? Significa que existe um subconjunto. Existe um conjunto. Eu chamo de R. R é mais asterístico, né? Que é chamado conjunto dos números reais positivos. Lembra que eu acho que foi numa aula passada que a gente falou do R, mas com mais em cima, né? Que a gente chama de números reais positivos. Aqui eu utilizo a notação clássica, tá? Tal que X e Y, números reais positivos, se você tem dois números reais positivos, a soma de dois números reais positivos é o quê? É o número real positivo. Se você tem dois números reais positivos, você tem o quê? Então, a resposta é dois números reais positivos. Agora, se o X é igual a zero ou o X, você tem três possibilidades. O X é zero, o X é positivo ou menos X. X, menos X, repara, porque menos X é o número real positivo. Isso quer dizer o quê? Por que o menos X é o número real positivo? Você só tem três possibilidades. Ou ele é zero, ou ele é o número positivo, ou menos ele é o número positivo. É estranho essa definição, né? Porque se você está considerando menos X, você está falando de um modo indireto que o X é negativo. Então, se você pega o número negativo, multiplica ele por menos 1, qual é o resultado? Dizemos que X seja negativo, X menor a zero. Se X é negativo, menos X vai ser o quê? O número positivo. Então, tem três possibilidades. Então, a gente pode ter o quê? Então, a gente pode criar uma decomposição dos reais com positivos, números positivos, números negativos e o zero. E é isso que aparece aqui. Então, sejam X e Y números reais. Diz que X é o menor que... Cara, essa letra é muito feia, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Deixa eu deitar aqui. Então, essa letra é muito feia. Sejam X e Y números reais, tá? Diz que X é o menor que Y, X menor que Y, quando Y mais menos X é o número real positivo. De fato, ó, equivalente, diz que Y é maior que X, tá? Então, de certo modo, você diz que X menor que Y ou Y maior que X é a mesma coisa, tá? Tranquilo? Tudo bem? Então, observação, vamos ver uma observação aqui, tá? Então, para todo X real, X perante de zero, tem que o quadrado é positivo. Então, para todo número real, tem que o quadrado é o número positivo. Qual é o efeito? Suponha que X pertence ao número real positivo. Então, X ao quadrado é igual a X vezes X. Bom, mas se é um número... Se X é um número real positivo, a gente sabe que o produto de dois números reais positivos é um número real positivo. Agora, se o X não pertence ao resto positivo, e como X é diferente de zero, o menos X é o número real positivo. Então, X ao quadrado é igual a menos X vezes menos X, tá vendo? Então, menos X é o número real positivo. Logo, você tem o quê? Que X ao quadrado é igual a menos X vezes menos X, o produto de dois números positivos. Ou seja, X ao quadrado é um número positivo. Em particular, por que o número 1 é um número positivo? Porque ele pode ser escrito da forma 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. Por isso que ele é positivo. Tranquilo. Esse argumento aqui tem no livro do Elon. Esse aí é o livro de análise do Elon. Quem tiver o livro de análise, depois dá uma olhadinha. Então, aqui é importante, porque ele fala muito de desigualdade. Então, propriedades da relação de ordem, X menos Y em R. Transitivo, tem a tricotomia. Dados XY, estou utilizando a imitação e a linguagem do Elon. Então, dados XY pertencem aos reais. Ocorre exatamente uma das alternativas. O X menor que Y, ou Y é menor que X, ou X é igual a Y. Monotonicidade da adição. Se você tem uma desigualdade, você pode somar ambos os lados que ela mantém a desigualdade. Monotonicidade da multiplicação. Você tem a desigualdade. Você pega um número positivo, multiplica a multiplicidade da desigualdade. A desigualdade se mantém. Se você tem um número negativo, você multiplica uma desigualdade por um número negativo. A desigualdade inverte. Também dá para demonstrar isso aqui. Mas aqui, eu só quero mencionar essas coisas aqui para poder falar de desigualdade. Uma desigualdade que é muito utilizada também em análise é a desigualdade de Bernoulli. Aqui, já em 2015, compareceu essa desigualdade. Envolve indução, envolve assuntos de matemática. Sequências, isso aí. Então, repara. Olha o que você tem aqui. Então, a gente tem uma informação. Então, dado x real, x maior ou igual a menos 1. Então, 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1. Mais n vezes x para todo n maior ou igual a 1. É provável a desigualdade. A gente vai utilizar a indução. Então, para olhar a indução, você tem que olhar que é uma afirmação indexada por n. Por ser indexada por n. Então, a gente tem a primeira... Como é que a gente usa o princípio da indução? A gente vai usar o quê? A gente prova para 1. Depois, assuma o que seja válido para um determinado n. E tem que ser capaz que, por seu sucessor. Se você verifica essas duas condições, o princípio da indução assegura que é válido para todo n. É isso que o princípio da indução vai te dizer. Então, essa propriedade é válida. Então, você tem que verificar essas coisas. Então, para n igual a 1, é fácil você verificar. É só uma verificação. Então, você tem essa igualdade e isso é verdade. Agora, suponha que pn é verdade para algum n. Queremos mostrar que a proposição para n mais 1 também é verdade. De fato, suponha o imposto de indução. Então, vejamos. Olha aqui. Vamos multiplicar aqui. Um número que é positivo. Sabidamente positivo. Ou melhor, não negativo. 1 mais x, porque o x é o quê? Maior ou igual a menos 1. Então, é um número real não negativo. Pois o x é maior ou igual a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Multipliquei aqui. Multipliquei ambos os lados. Eu tinha desigualdade para válida para n. Agora, multipliquei ambos os lados. Agora, eu vou fazer um ajuste. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Vai aparecer o quê? Eu vou fazer... No lado direito, eu vou fazer a distributiva. Ponto. Vou fazer a distributiva. Fiz a distributiva lá. Apareceu 1 mais n mais 1. Botei aqui em evidência. Eu tenho que saber o que eu quero provar, onde eu quero chegar. E eu sei o seguinte. Isso que está grifado em azul é uma quantidade não negativa. Se é uma quantidade não negativa, eu posso retirar. Então, eu sei o seguinte. Que eu sei que esse nx², que essa quantidade 1, 1 mais n mais 1 vezes x, mais nx² é maior ou igual se eu tirar ela. Porque ela é o quê? n vezes x² é uma quantidade o quê? Sempre não negativa. O n é natural, diferente de zero. E o x é maior ou igual a menos 1. O x pode ser zero. Por isso que eu vou cuidar de não negativa. Então, a gente provou aqui. Obtivemos a desigualdade para n mais 1. Logo, o princípio da indução matemática confirma, afirma que pn é verdade. Para todo n maior ou igual a 1. Uma questãozinha interessante, legal. Questãozinha clássica. Não tem uma classe. Vamos ver enunciada a questão. Prova que a sequência a n é crescente. Ou seja, que a n mais 1 é estritamente menor que a n mais 1. A n é estritamente menor que a n mais 1 para todo n maior ou igual a 1. Sugestão. Que ele dá uma dica. Então, eu vou olhar para essa razão. Ok? Eu tenho que olhar para essa razão, tá? Para poder construir aqui. A intenção é mostrar que seja maior ou igual a 1. Maior que 1, né? Então, veja, vou voltando aqui. Então, peguei a n e olhei para a razão. Sério, faz a sugestão, né? Então, aqui, escrevi tudo aqui. Fui desenvolvendo, fiz a supotência, ajustei aqui, tá vendo? Olha como apareceu aqui. Então, agora, olha aqui a brincadeirinha, né? A brincadeirinha como é que fica, né? A gente vai ajeitando agora. Porque eu preciso encontrar o quê? Eu preciso assegurar que isso aí é o quê? Maior. Qual o objetivo? Maior do que 1, né? Olha o trabalho que dá. Vai fazendo um jogo de potências, né? Olha aqui. Cara, você pegou, fez a maior redução possível. Aí, você tem que mostrar que isso é maior que 1. Tá? Então, foi fazendo aqui. Aqui, coloca sobre uma mesma potência, entendeu? Tá vendo? Aí, aqui, ó. Tá vendo? Botei aqui, ó. Tudo que tinha elevado a n. Botei sobre uma mesma potência. Foi essa a estratégia, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Aí, aqui, ó. Y é igual a menos 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Tá? Então, apareceu aqui, ó. Tá vendo? Quando eu peguei essa expressão toda aqui, ó. Apareceu isso aqui. Tá? 1 mais y elevado a n. Espera aí. Aí, aqui, a desigualdade de Bernoulli. Vermelho, grifado aqui, ó. Tá vendo? Toda essa bagagem aqui, ó. É aquilo que eu falo pra vocês, né? Então, o item B, né? Dado o ENC, o item A e o item B não são desconexos. Você, com certeza, assim, salvo várias exceções, né? Vai ter o quê? Que são desconexos. Quer dizer, você não utiliza o A no B. Aqui, olha onde você utiliza o A no B. Tem uma conta aqui que você tem que fazer para a única, né? Tá? Então, peguei aqui. Aí, depois, devolvi a cara do Y, tá? Essa jogada de você escrever Y igual a menos 1. Depois, você encontra uma expressão horrível, né? Você ganha essa expressão aqui. Horrível. Aí, você chama de Y. Depois, aplica a desigualdade de Bernoulli. Tá bom. Tá bom. Mas, e aí? Aí, vai desenvolvendo. Aqui, ó. Devolve. Até você encontrar isso. Pera aí, ó. N³ mais 3N², 3N mais 1, mais 1. Isso aqui, ó. Repara. Então, esse que está em amarelo aqui. Isso aqui, ó. Toda essa jogadinha aqui. E essa outra aqui, ó. Aqui. Você faz a multiplicação devida. Vai aparecer isso aqui. Você consegue cortar o amarelo com o amarelo. Então, vai ficar. Não é isso? Ó. Tá vendo? E mais uma coisinha, né? 1 sobre aquele polinômio de grau 3. Pera aí. 1 mais 1 sobre o polinômio de grau 3. É maior que 1. Tá? Então, é essa a expressão aqui. Então, é isso que eu queria chegar. Então, portanto, a N mais 1. É maior. Excitamente maior que a N. Claro. Eu acho que é uma questão... Trabalhosa. Entendeu? Tá vendo? Você desenvolve as potências. Você vai brincando com as potências. Vai ajustando. A ideia é o quê? Você colocar todo mundo debaixo da mesma potência. Essa é a ideia. Como é que eu treino essa questão? Eu aconselho vocês a fazerem assim. Pega a questão. Pega a sugestão. E começa a escrever. Tem um N aqui. Uma potência. Eu vou botar todo mundo debaixo da mesma potência. O que dá? Eu consigo cortar? Reduzir? Não é assim. Você não vai visualizar a resposta final. Você sabe que você quer chegar. Seja a N mais 1. Sobre a N tem que ser maior que 1. Isso porque você quer provar isso. Para chegar no fato de a N mais 1 ser maior que a N. Mas visualizar isso assim. E depois do mesmo processo você tem que utilizar a equação do mesmo. Você sabe que em algum momento você vai ter que usar a equação do mesmo. Bola para frente. Você vai escrever. Não pode ter medo de fazer conta. Tudo bem? Um outro exemplo aqui. Vejamos. Isso aqui é um exemplo. Deixa eu ajeitar aqui. Está tudo rabiscado. Aqui é um exemplo. Está vendo? É um exemplo muito a ver com... Ele te dá o quê? Seja o x, y, dois números racionais. X menor que y. Prove que no meio de dois racionais tem um número racional. Então aqui, quando eu coloco essa primeira desigualdade, está dizendo entre dois racionais, você tem um racional no meio. E a segunda, que eu também posso ter um irracional. Então x mais y menos x sobre a raiz quadrada. Mostra que entre dois números racionais quaisquer, existe um número racional e um irracional. Eu fixo dois racionais. Então no meio eu tenho que ter um racional, que eu posso, simplesmente, pegar a média, e o outro eu posso pegar através da segunda desigualdade. Então vejamos. Solução. Suponha que x... Você tem que provar a desigualdade. Então não tem que ter medo de fazer conta. X vezes y racionais traz que x menor que y. Essa é a nossa hipótese. Vou somar ambos os lados x. Tem que demonstrar a desigualdade, então você não pode fugir disso. Então x é menor ou igual que y mais sobre dois. Analogamente eu vou fazer o quê? Vou somar y. Da onde eu vou tirar o quê? A primeira. Então a primeira saiu fácil. Vamos ver a segunda. A segunda é essa aqui. Suponha que x é menor que y pertence ao racionais. A diferença, então, é maior que zero, é o número positivo. Vou dividir ambos os lados pela raiz quadrada de dois. Depois eu vou somar x. Por outro lado, observe que x mais y menos x sobre a raiz quadrada de dois é menor que y. Peraí, peraí, peraí. Como é que o professor, cara, não está querendo provar? Você não está querendo provar justamente isso? Você está partindo disso? Pode isso. Pode se eu tiver uma sequência de equivalências lógicas. Então, se eu tiver uma sequência de equivalências lógicas... Então, se eu não quero provar isso aqui, não é isso que eu quero provar, então eu vou construir uma sequência de equivalências lógicas. Se algum dessas... Eu vou chamar de ponte. Alguma dessas ponte não tiver ido e volta, então não vai funcionar. A demonstração cai por terra. Mas, então, você trabalha com uma coisa equivalente. Então, vejamos. Olha o que eu vou fazer. Então, a gente olha o todo. E isso... A linha de cima, observe x mais y menos x sobre a raiz quadrada de dois. Menor que y. Isso aqui é o quê? É equivalente, a linha de baixo? Multiplica tudo para a raiz quadrada de dois. O que você fez? Você não consegue desfazer? Então, é equivalente. Depois, o que eu vou pegar? Vou colocar x em evidência. Então, de um lado, vou deixar todo mundo que tem x e do outro, vou deixar todo mundo que tem y. Então, está vendo aquele y que está do lado esquerdo? Vou passar para o lado direito e vou condensar. Raiz quadrada de dois menos um vezes x é menor ou igual que a raiz quadrada de dois menos um vezes y. E outra. Raiz quadrada de dois menos um não é uma quantidade positiva? Então, eu consigo cortar essas duas. Então, eu consigo obter aqui. Tá? Espera aí. Então, x é menor aqui. Mas isso não era o que você... Isso não estava no início, não era a sua hipótese. Então, a desigualdade, a segunda desigualdade, ela é equivalente à hipótese. Então, eu construí uma sequência. Eu sei que x menos y é verdade. Claro, tudo que você fez, todas as operações de algébrica, você tem que ser capaz de desfazer. Se você não conseguir desfazer, então... Você não tem provado nada. Você extraiu daquela desigualdade uma outra desigualdade. Mas, agora, você mostrar que essa desigualdade é equivalente a isso. E você sabe que isso aqui é verdade? Você sabe que a de cima... Você quer provar de cima. E você chega que ela é equivalente a uma coisa que é verdade? Aquela é verdade. Que é uma equivalência lógica. Tem a força da equivalência lógica. Então, é isso. É esse aspecto. Está vendo? Então, x menos y é equivalente ao de cima. É equivalente ao de cima. Então, esse é o argumento. Logo, usando o argumento de volta, pode-se concluir que isso aqui... Então, juntando as duas afirmações, 3 e 4, chegamos. Então, solução de B. Sejam x e y racionais das que x menor que y. Ponha z1. Z1, o número racional, que pertence aqui, está entre dois racionais. Agora, z1, o número racional, porque é a soma de números racionais. Agora, ponha z2 igual a x mais y menos x sobre a raiz quadrada de 2. Note que, por A, x, o z2, esse número aí, está entre x e y. Agora, tem que verificar que ele é racional. Por que ele vai ser racional? Pois 1 sobre a raiz quadrada de 2 é irracional. E o produto de um número racional por um irracional é irracional. Quando somado com o número racional, ele também continua sendo o quê? Irracional. Então, vejamos. Ele tem um número racional. Multiplica ele por um número irracional. O resultado vai ser o quê? Um número irracional. Soma ele um número racional. Continua sendo irracional. Portanto, existe pelo menos um dos números racionais. Existe pelo menos um número racional e um número irracional entre dois números racionais. Tranquilo. Então, sempre vai haver. Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem? Então, uma questãozinha, né? Está vendo? E dá um artifício interessante, né? Ele estiver brincando com a gente. Quando a gente trabalha com desigualdade, vai brincando com a desigualdade, né? Então, se você encontrar uma coisa equivalente, aí pode. Sequência de equivalências lógicas. Mas se você não tiver isso, você cria o quê? Você não consegue ir e voltar. Aí deu muito ruim. Esse argumento caiu por terra. Tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, vejamos. Bom, agora, ó. Um outro exercício aqui, né? Então, sejam x e y números reais positivos. Está esquecido, mas y é igual a 1. Próprio que 1 mais 1 sobre x é... Entre parênteses. Vezes 1 mais 1 sobre y é maior ou igual a 9. Então, sejam x e y... Aqui tem um monte de rabiscado aqui, né? Deixa eu ver. Mas eu vou apagar aqui, então. Fica limpinho. Então, sejam x e y números reais positivos, né? Tais que x mais y é igual a 1. Queremos mostrar que esse produto... Por isso que é importante você escrever o que você quer demonstrar, tá? Que esse produto aqui, né? A dedo, deixa eu só... Aqui. É maior ou igual a 9. De fato, para x mais y pertencente a r e estrela positivo, né? Ou melhor, x e y números positivos. Esses dois estrelas, ele vai ser equivalente. O que a gente está fazendo aqui? Eu quero provar a desigualdade. Então, eu vou mostrar que essa desigualdade é equivalente a uma outra desigualdade que eu sei que é verdadeira. Sabemos que... Temos a informação que ela é verdadeira, tá? O argumento é bem sucedido que você consegue construir uma sequência de equivalências lógicas. Você consegue ir e voltar. O que você faz, você consegue desfazer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a estratégia, né? Você vai pegar, vai reduzir ao mesmo denominador cada fator, tá vendo? 1 mais 1 sobre x. Então, você vai ficar o quê? x mais 1, né? Sobre x. 1 mais 1 mais 1 sobre y. Isso vai ficar o quê? y mais 1 sobre y. Então, eu reduzo ao mesmo traço de fração, x e y embaixo. Multiplico porque eu sei que são números positivos. Jogo para cima, tá? Jogo para o outro lado. Eu obtenho isso. O que eu faço na sequência? Bom, eu sei que y... x mais y é igual a 1. Então, eu retiro a desigualdade que aparece ali. Não tem duas variáveis. Então, eu torno ela um problema de uma única variável. Uma desigualdade movendo a uma única variável. Não tem essa informação, eu substituo lá. O que eu vou fazer? Bom, pego aqui. Tenho aqui, substituo o y por quem? Por 1 menos x. Então, por isso que aparecem essas expressões. Você consegue desfazer? Então, sério. Vamos chamar aqui. Deixa eu até escrever aqui. Deixa eu até escrever aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você repara que a linha 1 é equivalente à linha 2. Porque você está usando a hipótese. O que você está assumindo. Que x mais y é igual a 1. Ou seja, y é igual a 1 menos x. Substituindo, tornando o problema de uma única variável. Cheguei na linha 2. Vou fazer os produtos devidos na linha 2. Obtenho a linha 3. Vou juntar e somo os termos semelhantes. Então, 9 menos x. É 9x menos 9x ao quadrado. Eu jogo tudo para o outro lado. O que eu fiz, eu consigo desfazer. É equivalente. É logicamente equivalente. Tá? Depois vou somar os termos semelhantes. Coloco o 8 em evidência. Chego na linha 6. Reparo que o que está entre parênteses é um produto notável. De que? De x menos 1,5 ao quadrado. Ok? 8 vezes x menos 1,5 ao quadrado. Isso não é verdade? Isso aí não é sempre verdade? X. Dado o número real. X. Independente do x. Para todo x. Todo x. Menos 1,5. Pega essa diferença. Eleva ao quadrado. Não vai ser sempre uma quantidade não negativa? Pô, mas eu mostrei, então, que a desigualdade original era equivalente a essa desigualdade aí, que eu sei que é sabidamente verdade. Ele demonstrava. Ah, professor. Isso eu não consegui fazer e ir de volta. Aí teu argumento cai para o inferno. Você tem que pensar em outro argumento. Você está trabalhando com equivalência de lógicas. Cada passo. Quando eu desci as linhas, né? Fui do 1 para o 2. A linha 1 para a linha 2. Da 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. E C para 7, que eu não escrevi aqui, que eu vou escrever agora. Eu estou trabalhando com várias sequências de equivalência de lógicas. Então, cada coisa algébrica que eu fiz antes, eu consigo desfazer. Se você não consegue desfazer, então você não pode usar esse artifício. Isso não te assegura. Então, como a última desigualdade é válida para todo x, logo... 2 estrelas é satisfeita. Isso aqui foi uma questão do Enk, cara. Olha aqui. Uma questão de duas linhas. Duas linhas. Lembra que eu falei? Questão de uma linha. Cuidado com questões de uma linha. Cuidado com questões de duas linhas. Eu olhei em ponto. Isso aqui foi em 2016. Então, vai fazer sete anos, não, oito anos. Eu olhei em 24, né? Mas é uma questão interessante nesse sentido de desigualdade. Isso te dá um argumento, né? Às vezes você olha para a desigualdade. Cara, você olha para a desigualdade e comprovar... Vou te dar um argumento agora. Você construiu uma sequência de equivalência estilógica e você está construindo um argumento formal. Espera aí. Um argumento formal. Então, isso é muito útil quando você... Você que parte do zero, às vezes você não consegue. Mas como é que eu vou manter aqui? Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou fazer essa estimativa? Vou pegar um mais um sobre x, vezes um mais um sobre y. Você tem que provar que esse produto é maior ou igual que 9. Aí você faz assim. Produto, né? Vê essa expressão. Pode ser que saia? Pode. Pode ser que não saia? Pode. Tá? Mas você tem que ter alternativas. Tá? Se não sair, ruim. Né? Você perde ponto. Perdeu um ponto, cara. Tá? Vamos ver. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo aqui. Que hoje o dia é longo. Tá? Uma outra questão. Essa aqui foi 2020. Ano da pandemia. Tá? É uma questão... Né? É... Poucas vezes caiu questão de verdadeiro e falso no ENC, né? Será que esse ano vai cair? Em 2020 caiu. Perdição verdadeira e falso, né? Eu acho que foi uma ou duas vezes que eu vi questão do ENC. Envolvendo verdadeiro e falso. Para cada sentença baixa, diga se ela é verdadeiro ou falso, justificando sua resposta. Existe um número real X, tal que 5X mais 7 é estritamente menor que 2 menos 1X, que é estritamente menor que 7X mais 8. Existe um X? Vamos ver. Vamos lá. Se o número real, se o número real, tal que X mais 3, então isso aqui é maior ou igual a 0. Para todo o número real, X, tem que X é estritamente menor que 1, implica que X ao quadrado é menor que 1. Vamos ver? Vamos ver. É verdadeiro ou é? Quais são as suas apostas? Vamos lá. Suponha que existe X real, tal que isso aqui aconteça. Então, se você quer provar, existe isso. Então, suponha que existe. Se existir, você tem que chegar a o quê? Então, você tem que chegar a uma sequência de equivalências. Tem que chegar a uma afirmação. Se existir, tem que chegar a uma afirmação que seja verdadeira. Se não existir, tem que chegar a uma contradição. Então, separei. Eu tenho uma dupla desigualdade, separei duas e fui trabalhando osébricamente, fazendo equivalências lógicas. E cheguei a essas duas desigualdades que têm que ser atendidas simultaneamente. Absurdo. Então, o que é equivalente ao que é um absurdo. E a falso, supôs, menos 5 sextos é menor que menos 3 quartos. Então, tem essa jogada aqui. Agora, vejamos. Considere que X é maior que 3. Então, X pertence a elevado. Então, isso aqui é positivo. Vejamos. Olha o que a gente vai fazer. Opa, peraí. Esse é... Esse mesmo. Ó, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Vamos ver. Então, aqui. X ao quadrado mais 4X. Fazer um estudo ensinado a função que eu passo rapidinho. consegue encontrar as raízes de modo bem fácil. Depois, a gente reúne essas informações. Está vendo? Para X maior que 3. Não importa. Vai ser sempre o quê? Uma quantidade positiva. Então, a X maior que 3. Tanto uma como a outra. Então, a sentença 2 estrelas é verdadeira. Agora, ó. Então, a primeira já foi verdadeira, né? Não, falsa. Perdão. A primeira foi falsa. A segunda é verdadeira. Vamos ver a terceira. Considere a proposição, né? Então, aqui. Ó. Cuidado, né? Cuidado que isso aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Não, tá? Ó. Isso aqui pode ser pensado como um contra-exemplo, né? Um contra-exemplo. Porque, ó. Repara. Você tem X menos 1. Então, dizer que X menos 1, ó. Para todo X. Para todo X. Estritamente menor. Cara, deixa eu ver se consigo resolver aqui. Para todo X estritamente menor que 1. Então, X ao quadrado é estritamente menor que 1. Cara, isso só vai ser verdade se o X for maior que 0. Então, eu precisava dar um contra-exemplo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, menos 2. Não é todo X real? Então, todo X está entre 0 e 1. 0. Depois, negativo. Então, eu vou pegar um exemplo. Vai ficar evidente. Porque a proposição é falsa. É um contra-exemplo. Então, X é igual a... Ah, menos 2. Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1. Tá puro. Tá? Ó. Aqui eu peguei menos 2. Menos 2 é estritamente menor que 1. Deixa eu ver aqui. Posso sim voltar na letra B. Tá? Então, é falso. Então, menos 2 ao quadrado por A é maior que 1. Tá? Aqui na letra B... Vamos ver aqui a letra B. Vamos voltar lá no início. Na letra B, ó. Se X é um número real, tal que X é maior que 3. Então, essa desigualdade aqui... Essa desigualdade aqui é verdadeira? Essa proposição aqui é verdadeira? Né? Então, toda vez que o X é maior que 3, essa inequação é maior ou igual a 0. Isso aqui, esse quociente entre esses dois polinômios é maior ou igual a 0. Sim, é verdadeiro. Tá. Ah, mas preciso fazer o estudo do final da função. Preciso olhar isso. Você pode até fazer. É uma questão que você consegue fazer com uma certa facilidade. O estudo do sinal da função útil. Tá? Mas aqui no gabarito oficial, o que ele faz? Basta ele olhar o quê? Ele olha a decomposição. Pensa em soma do produto, né? Encontra as raízes do numerador e do denominador. Tá vendo? Aqui, ó. X mais 3, tá vendo? E aqui, para X maior que 3. Então, é positivo. Ambro é positivo. Portanto, a sentença 2 estrelas é verdadeira. Tá? Tranquilo? Tudo bem? Então, aí uma coisa assim que você deve estar observando. O numerador é positivo e o denominador é positivo. Então, o quociente entre o numerador, ou entre o f de x e o g de x, esse quociente, né? F de x sobre g de x, o quociente desses folhinhos é positivo. Mas se você olhar na questão, é maior ou igual. Maior ou igual a zero. Repararam isso? Tá? O que acontece é que é maior ou igual. Ou. Tabela verdade do ou. Lembra da tabela verdade do ou? O ou vai ser verdadeiro toda vez que alguma das proposições for verdadeira. Essa pode ser verdadeira. Essa pode ser falsa. Essa pode ser falsa. Essa pode ser verdadeira. Essa pode ser verdadeira. Essa pode ser verdadeira. Isso aí, essas três situações aqui, o ou é verdadeiro. Então, se você provou que o quociente x ao quadrado mais 4x mais 3, sobre x ao quadrado menos 4x mais 3, é positivo, como você está usando o UOU, por isso que é maior. Às vezes, esquece. Olha isso como um símbolo só. Mas isso quer dizer o quê? É maior ou igual a zero? Ah, não é zero. Tudo bem, não importa. Não importa. Qual o valor lógico que é igual a zero ou o sinônimo? Não vai. Isso aí não importa. O que importa é positivo. Então, quando você coloca na proposição, não é UOU, é verdadeiro. Tá? Tranquilo? Tudo bem? Tá? Então, ó. Cuidado com essa espigadinha, né? Tá? Tudo bem? Outro exemplo aqui. Isso aqui é de 2012. Resolução de problemas. Tá? Como é que a gente vai provar isso? Ah, isso aqui está no espírito das questões que a gente fez anteriormente, né? Aquelas questões de desigualdade que eu compareciam, né? Ah! Desigualdade de... Como é que chama? De Cuxi e Schwartz. Tá bom que eu reparei uma versão mais insulta, né? Lá naquele livro, eu usava uma inúcula. Aqui eu usava... Aqui eu uso uma versão mais insulta, né? Com trecho. Vamos ver. Então, vejamos. Ó. Solução. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma diferença. Vou pegar aqui. Tá vendo? Essa partinha azul. Tá? E a parte amarela. Vou fazer uma diferença. Ok? Vou desenvolver essa diferença. Bom, desenvolvi sem medo de fazer conta. Desenvolvi. Ó, tá vendo? Desenvolvi o quadrado. Fiz todos os produtos lá do lado esquerdo. E combinei eles. Tá vendo? AX mais BY também de A para facilitar a minha escrita. Tá? Então, fui lá fazendo aqui sem medo de fazer conta. Cara, não pode ter medo de fazer conta. Não pode travar nisso aí. Você vai fazendo conta. Ah, vou fazer no rascunho. Cara, você vai fazer essa conta no rascunho, você vai perdendo tempo para fazer na prova. Porque se você errar a transposição do seu rascunho para a prova, aí você vai perder questão. É melhor você fazer de modo cuidadoso. Aqui eu fiz com um pouco colorido, mas na prova você só pode usar caneta azul. Aí você vê. Aí você só corta os termos semelhantes. O que você espera? Que apareça o quê? Apenas uma soma, envolvendo quantidades não negativas. E esse que vai comparecendo. Porque aí você vai combinar. Tá vendo? O que está em amarelo é um produto notável. O que está em azul é um produto notável. O que está em verde é um produto notável. Cara, vai passar do seu rascunho. É isso que eu estou falando para vocês. Cuidado, hein? Passa do seu rascunho para a prova. Você vai esquecer uma potência, alguma coisa. Você vai fazer as pressas, correndo. Tá? Tranquilo, pessoal. Tudo bem? Vai fazer correndo. Então, cuidado. Nessa transposição. Tá? Tranquilo? Tudo bem? E é uma questão pequenininha, né? Ó. Uma questão só de conta. Tá? Vejamos. Vamos lá. Voltando aqui. Aí agora. Aí agora está... Considere A e B e C reais não simultaneamente nulos. Queremos mostrar a validade da igualdade. Isso é só muito cê, existe. Então, suponha que vale a igualdade de estrela. Temos três casos a considerar. A diferente de zero, B diferente de zero, C diferente de zero. Então, você tem aquilo ali. Aquela igualdade. Isso daí você extrai o quê? Igual a zero, igual a zero, igual a zero. Isso aí vem da onde? Aí, cara, a etapa anterior, a gente vai te dizer. Só vai ser igual a zero se essas parcelas... Se essa soma, cada parcela, for igual a zero. Então, você vai ter que avaliar separadamente. Tá? São três casos aqui. Tá? Então, tá vendo? Os três que são simultaneamente zero. Segundo caso. Dois que são simultaneamente não zero. Terceiro caso. É um que é simultaneamente não zero. Pô, peraí. Então, tem três casos. Então, peraí. Então, se você pensar bem, então seria um nove. Mas a situação envolvendo três simultaneamente não zero, não nulos, então seria um. Então, de nove passou para sete. Agora, a situação do segundo caso, que é dois não simultaneamente zero. Então, você tem quantas possibilidades? Três. Dessas três, você reduz a uma. Então, de sete, né? Se reduziu a cinco. Agora, né? Você tem, agora tem cinco possibilidades. Agora, peraí. Agora, o terceiro caso. O terceiro caso não é uma situação em que um é não zero? Pô, mas tem três possibilidades. O A pode ser não zero e os outros ser zero. O B pode ser diferente. Então, você tira o quê? De cinco, você tira dois. Três casos. Então, só tem três casos que você tem que considerar. Então, A só vale três casos. Logo, tá? Então, isso aqui. Como uma equivalência. Recifragmente, se isso aqui acontece, quando você substituir a igualdade que você obteve acima, é que vai te dar a recíproca, né? A igualdade da identidade. Então, o item A, cara, comparece no item B fortemente. Cuidado. Não tem que ter medo de fazer conta. Faz a conta lá. Tá? Tudo bem? Veja, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Desigualdade das médias. Aqui, vamos passar rapidamente. Aqui, eu já fiz aqui. Aqui, ó. As propriedades. Eu só listei aqui novamente. Tá vendo? Fui retirando aqui, colocando aqui. Tá vendo? Eu acho que esse aqui é central, né? É. Depois vocês pensam numa frasezinha para lembrar isso aqui, né? É H, G, A e Q. Média harmônica, geométrica, aritmética e quadrática. Tá? Tranquilo? Para lembrar uma frase. Vejamos, ó. Olha o exemplo de função que mistura o quê? Desigualdade das médias. Rapaz, olha aqui. X da quarta, tá? Mais 2B. Onde A e B são números de raiz positivos. Calcule isso aqui. Bom, se é para calcular, valorar, né? Valorar no ponto raiz sexta de B sobre A. Então, substituir lá e ver o que dá. Não pode ter medo de fazer conta. Você vai trabalhar com potenciação. Vai lá fazendo. Sem medo de fazer conta. Vai chegar isso aqui. 3 raiz cúbica de A e B ao quadrado. Tá, e tudo bem. Vou pegar esse 3. Vou fazer o que com ele? Vou jogar para o outro lado. Ou deixa quieto aí. Não pode? Como A, B e X são positivos, segue pela desigualdade média aritmética e geométrica. Média aritmética é maior ou igual que média geométrica. A, 2B. Essa sacada aí que é, que é, acho que é, você tem que quebrar na soma de dois itens que são iguais. A, X a quarta, mais B sobre X ao quadrado, mais B sobre X ao quadrado. Para poder visualizar a média geométrica. Você só tem a soma de dois termos. Aí você vai e escreve. Maior ou igual que 3, né? ou 3 na média aritmética. Então, na dobra eu peguei para o outro lado, né? Então, você corta. X à quarta é com X ao quadrado, X ao quadrado. Fica o quê? Exatamente, ó. O que apareceu lá em cima? F igual a... o valor numérico da raiz sexta de B sobre A. Então, F de X é maior que F raiz sexta de B sobre A. Logo, o valor obtido em A é o valor mínimo de F, tá? Para todo X, para todo X maior que zero. Isso aí é o valor mínimo. Tá? Repara. Não dei derivada, não dei nada. Só dei essas informações aqui. Tá bom? Tranquilo? Tá, vejamos. Ó, ó. Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos ver. Essa aqui, essa questão aqui, cara, essa questão aqui, uma questão de... Deixa eu até acertar aqui, vou apagar aqui, porque ela é gigantesca. Deixa eu botar toda rabiscada. Olha essa questão de 2015. ele te dá aqui, ó. Ele te dá o seno da soma, né? É como se... Aquelas fórmulas de transformação que você transforma, soma em produto. Prove que se XY pertence a zero Pi e X diferente de Y. Então, seno de X mais seno de Y é menor que 2 seno de X mais Y. Use o resultado do item A para resolver a equação. Então, suponha que XY pertence a zero Pi e X diferente de Y. Queremos mostrar que o seno de X mais seno de Y é menor que 2 seno de X e Y. Primeira coisa. Eu sei que X... Onde está o meu argumento? O meu argumento está em X e Y. Então, X e Y está entre zero Pi. Vou olhar para isso para saber como é que se passa. Então, pego e divido por dois. Vamos lá. Perdão. Divido por dois. Eu sei que, então, o X sobre dois é Pi sobre dois. Está vendo? O X sobre dois está limitado no intervalo de zero a Pi sobre dois. E o Y sobre dois entre zero e Pi sobre dois. Mesma coisa. Zero, X sobre dois e aqui Y. Se eu multiplicar por menos um, está vendo o dois? Vai dar a diferença. Não tem aqui a soma e não tem que olhar a diferença. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Somando um e dois, eu sei que X mais Y sobre dois é entre zero e Pi. Então, o seno de X mais Y sobre dois está entre zero e um. Ok? Tranquilo? Pensa no gráfico. O gráfico do seno entre zero e Pi sobre dois dá um. Depois, desce. Ok? Três e quatro. Quando eu fizer a diferença, agora vai ficar um pouquinho diferente. Vai aparecer o quê? X menos Y. Tá? Somando três e quatro. Somando as igualdades, vai ficar isso aqui. Então, X menos Y sobre dois vai estar entre menos Pi sobre dois e Pi sobre dois. X e Y são diferentes de zero. Ok? Então, repara. Deixa eu olhar agora o cosseno, porque eu tenho que olhar a expressão que ele dá. O cosseno é o quê? O cosseno está envolvendo a diferença, mas eu tenho que saber quanto é que vai dar. Então, veja. Vamos lá. Isso também é estritamente menor que um. Então, eu vou lançar a mão das igualdades. Da igualdade que ele dá. Tem outra maneira de fazer isso? Tem. Mas é um trabalho braçal absurdo. Então, cuidado. Cuidado com isso. Às vezes, o cara coloca a sugestão, porque se você for fazer por um outro caminho que não seja a sugestão que o cara dá, você vai para um caminho que vai dar um trabalho absurdo. Aí, você sabe que o cosseno é estritamente menor que um, então, aparece aqui. Ok? Tudo bem? Então, eu consigo controlar essas coisas. E agora, vamos para o próximo. Então, vejamos. Agora, eu vou usar a... Vamos ver essa equação. Com X variando de Pi sobre dois. Se X pertence a zero a Pi sobre dois, o dobro de X está entre zero e Pi. E a raiz quadrada de X? Está entre zero e Pi. Por quê? Pensa no gráfico. Pensa na função identidade. Na função raiz quadrada. Está aqui nesse desenho aqui do lado. Tá? No gabarito, ele não coloca uma explicação a respeito disso. Bom, suponha que sejam iguais. Perdão. Suponha que sejam diferentes. Se forem diferentes, eu posso lançar a mão da desigualdade da média geométrica e da desigualdade. Então, a raiz quadrada de seno de 2X vezes seno de raiz quadrada de X, isso tem que ser maior. Não pode ser igual, porque eu estou suponha que sejam diferentes. Tá? Que o seno de 2X mais seno de raiz quadrada de X. Espera aí. Vamos lá. O que é um absurdo. Pois vai contradizer justamente a média, a desigualdade da média aritmética e geométrica. Está vendo? Vai dar o oposto da desigualdade. Dando o oposto, então, só pode ser igual. Se é igual, então, você transforma sua equação em uma equação, aquelas equações irracionais. Simples. 2X igual a raiz quadrada de X. Eleva o quadrado. Descarga o zero, porque não pode ser zero. Fica com X igual a 1 quarto, essa resposta. Tranquilo, pessoal. Tudo bem? É uma questãozinha assim, que dá muita possibilidade variante. E é uma questão que envolva o quê? Suponha que seja diferente. Se for diferente, você chega a uma contradição com a média aritmética e a igualdade da média aritmética e geométrica. Tá? Tranquilo, pessoal. Eu sei que hoje é cansativo assim. Hoje está meio cansativo, mas é assim mesmo, entendeu? Tá? A gente já está chegando no final. Vamos ver aqui. A gente já está chegando no final. Tá? Vamos ver o próximo. Tá? Uma questão... A gente apresenta o maior número de questões possível, né? Eu faço essas questões. Eu faço, pessoal. Faço. Pense em variantes, ó. Aqui, ó. Olha aqui essa aqui. Essa aqui já é 2012. Segundo ENC. Dado número real. Número A, pois esse ponto médio dado de um retângulo diferenciado da área é A. Justifica matematicamente que, quando a gente põe o item A, se trocarmos mínimo por máximo. Vamos ver o que que dá? Dado A maior que zero, seja x e y, dimensões de um retângulo de área A. Então, você tem o quê? A igual a x vezes y. Isso vai dar o quê? Raiz quadrada de A é igual a raiz quadrada de x vezes y. Média geométrica é de x mais y. Pela desigualdade média aritmética de média geométrica, vai dar o quê? x mais y sobre 2. E a igualdade se dá, sem somente ser, x é igual a y igual a raiz quadrada de A. Ok? Só vai valer nessa situação. Espera aí. Note que o perímetro é 2 vezes x mais 2 vezes y. E isso aqui, então, se você olhar bem, é 4 vezes a média entre x e y. Mas isso, então, vai ser maior ou igual a 4 vezes a raiz quadrada de x e y. Esse aí é o asterisco. Então, esse asterisco, o perímetro, é mínimo quando é igual a 4 raiz quadrada de A. E quando o retângulo, de lado iguais, a raiz quadrada de A. Tranquilo, é uma questão pequena envolvendo. E é no estilo daquele material. Naquele tempo, era classificado em pontos. Então, não era 1,25. Eram 8 questões e tinha que fazer um total, acho que, de um percentual lá. Não me lembro qual era. Acho que ela valia 100. Era de 0 a 100. Então, você tinha que atingir 50 pontos. Comentários de B. A resposta está ligada ao fato de não existir retângulo de perímetro máximo, com área A maior que 0 fixada. Para isso, é suficiente mostrar que existem retângulos com essa área de perímetro tão grande quanto o Siqueiro. Agora, você vai fazer uma coisa envolvendo um processo de limite. Questões como essa foram sendo gradativamente deixadas de lado. Mas é bom para a gente poder comparar, ver o que era cobrado antes. E para poder saber como é que vai ser cobrado agora. Então, para N maior ou igual, tomamos RN de lado N igual a raiz quadrada de A e raiz quadrada de A sobre N. Você repara que a raiz, a área de RN vai ser o quê? Vai ser A e o perímetro vai ser o quê? 2N raiz quadrada de A. Então, assim, dado qualquer número P maior que 0, pode se achar N tal que o perímetro de RN é maior que P. bastando tomar N tal que seja maior do que isso. Aqui tem um processo de limite envolvido. É um processo de que ele é camuflado. Mas aqui tem um processo de limite. Então, cuidado. Então, aqui a gente sabe. Então, a gente olha para o passado para ver o que a gente pode esperar para o próximo ENC. Então, vejamos agora. Deixa eu ver. Mais uma questão. Deixa eu ver. Olha uma questão. Qual é o ano dessa questão? 2022, 1. Recente. Deixa eu apagar essa aqui. Está tudo rabiscado. Deixa eu ver. Todo rabiscado. Fica triste. Pessoal, está tudo rabiscado. Cara, é uma sequência de equivalências lógicas. Repara, é um argumento. É um argumento fechado. Está vendo? Uma sequência de equivalências lógicas. Então, vejamos. Olha aqui. Prove que a raiz quadrada de x² mais y² é maior ou igual que x mais y sobre a raiz quadrada de 2. E que a igualdade é verificada sem somente ser x é igual a y. O que a gente vai fazer? Uma sequência de equivalências lógicas. Então, para provar essa desigualdade. Então, tem que provar como. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer trabalhar diretamente. E aí? Vou mostrar que é equivalente. Ah, mas como é que você vai saber isso, professor? Professor, como é que eu sei qual argumento que eu vou mostrar? Como é que eu vou pegar minha hipótese e vou trabalhar com ela para chegar nas desigualdades? Ou vou mostrar uma versão. Cara, você tem que ter uma percepção. Primeiro papo, por isso que eu falo. Escreva as condições para você começar a imaginar como não compareceu. Não compareceu a ideia de você fazer uma estimativa. Pensa nessa possibilidade. Então, de repente eu tenho que contar uma sequência de equivalências lógicas. Se eu chegar a um fato que eu sei que é verdadeiro, então... Mas tem que ser equivalente lógico, senão o seu argumento cai por terra. Então, por isso que tem, ó, tá vendo? O símbolo da equivalência lógica, a dupla seta. Estou dando para os dois lados. Então, cheguei, joguei a raiz quadrada para o outro lado. Ok, não tem problema nenhum. Se eu joguei multiplicando, é um número positivo. Joguei, estava dividindo um de um lado, joguei para o outro multiplicando. Ok, posso desfazer? Posso. Então, ida e volta. Depois eu vou pegar e elevar ao quadrado. Posso elevar ao quadrado? Mata a raiz quadrada? Mata. Posso desfazer? Posso. Tá? Que é módulo. Faço o que agora? Vou abrir todos os quadrados. Então, x mais y ao quadrado é igual a x mais y. O módulo de x mais y ao quadrado é igual a x mais y ao quadrado. Então, eu faço um produto notável aqui. Ok? Pego, agora jogo todo mundo para um lado só. Somos tempos semelhantes, rezando para dar um produto notável. E dá. x menos y ao quadrado é uma coisa. Uma diferença ao quadrado. O número ao quadrado é sempre o quê? Uma quantidade não negativa, maior ou igual a zero. Sempre verdadeiro. Se isso é sempre verdadeiro, então, como a a ele coloca. Como a última é sempre insatisfeita, quaisquer que seja o x, a primeira é verdadeira. Além disso, a igualdade só é válida se somente c, x menos y ao quadrado, for igual a zero. Se for igual a zero, então x é igual a y. Se for igual a zero, você precisa da desigualdade de cima. A igualdade só vai acontecer se você não fizer esse processo, a visualização dessa última etapa não é tão trivial, não é tão rápida. Cuidado. Atenção para os alunos. Atenção. Então, sejam a e b tais que a mais b é igual a um. Pelo item anterior, aí eu vou fazer uma escolha. Tá, vamos voltar lá, porque a gente já não lembra o enunciado da questão. Sejam a e b reais. Determine valores de a e b tais que isso aqui, essa raiz quadrada, tenha o menor valor possível. A raiz quadrada é dessa expressão ali, né? Vou lançar a mão da propriedade da desigualdade anterior. Do item a, pelo item anterior, faço aqui o jogadinho. a mais b é menos 21, menos 22, né? Tá vendo? Igual a 21 sobre raiz quadrada de 2. Ainda pelo item anterior, sabemos que a igualdade, se somente c, a menos 9 é igual a b menos 3. Ou seja, a menos b é igual a menos 4. Pô, mas eu já sabia que a mais b é uma condição, já é dada do problema. Então, pô, resolve o sistema, parte o abraço, gol, tá? E o valor de a e b atinge o seu valor mínimo. Repare, pauta de correção. Bem divididinha, né? Provar a desigualdade, 0,25. Provar a igualdade, 0,25. Mostrar que possui um mínimo, ou calcular o valor mínimo, 0,05. Repare uma coisa. Tanto o gabarito, quanto eles utilizam expressões como equivalência lógica. Então, eu falo sempre, escreva os seus argumentos. Você usar esse símbolo? Ok. Você usar o símbolo de implicação lógica? Ok. Você pode escrever várias vezes? Ok. Aqui é um exemplo disso. Aqui, vejamos. Deixa eu apagar isso aqui. Não sei se isso aqui está aqui. Não sei. Deixa eu apagar. Deixa eu ver aqui. Não sei. Depois eu vejo o que acontece. Tá? Bom. Deixa eu apagar. Pronto. Mostrar que possuindo o mínimo, cálculo do valor, determinar os valores a e b. Então, vamos pedir os valores a e b. Tem o menor valor possível. Então, você avalia a igualdade. E é isso que você quer. Vamos ver. Tem mais algum aqui? Ou acabou? Não. Ainda tem mais um. Isso aqui já é 2022. É o que o ENC já está cobrando recentemente, cara. O ENC está mais cobrando, assim, desigualdade mais direta. Ah, ó. Você fazer a análise de casos. Resolver aqui é equivalente a você. Resolver uma... O quê? Uma dupla desigualdade. Está vendo? No gabarito, ele não faz as contas. No gabarito, ó. Na primeira desigualdade, temos que a solução é x menor ou igual a 4. Ou x maior ou igual a 6. Cara, você tem que fazer isso no braço. Não adianta. Você, ah, vou adivinhar. Não, não vai adivinhar nada. Tem que escrever. Você vai escrever no rascunho? Você escreve no rascunho, claro. Depois você vai ter que transposar. Opa, prova. Mas como? Você vai adivinhar? Colocar assim, ah, eu... A desigualdade tem... Cara, tem que fazer a conta. Na segunda desigualdade. Mesmo processo. Mesmo processo. Chega. Tomando a interseção das soluções, assim, observando. Ainda tem que observar isso. Temos que a solução desigualdade modular. É o conjunto. Tá. Resolveu. Pronto. Repara que esse aqui é um daqueles exemplos de questões... Você não usa o item A e o item B. Essas questões desconexam. É. São interligadas que elas são inequações. São desigualdades. Mas... Você não usa A nem B. Enfim, não usa. Então, é mais uma questão de trabalho, um braçal, né? Aqui. É equivalente a resolver, reduzir o denominador e fazer a solução do sinal da função. Eu acho que é isso. Aí acaba. Tá vendo? Não tem mistério. Então, o quociente é negativo, você somente se enumerar a dor e não tem sinais do contrário. E onde você tirou isso? Você tirou do estudo o sinal da função. Tem que fazer lá. Tá? Ah, mas aqui no gabarito nunca aparece. Quer dizer que eu não preciso fazer? Não, não é isso. O gabarito, ele é nessas informações. Mas a conta você tem que fazer. Aonde você vai fazer a conta? No rascunho? Depois deixar no rascunho? Tá? Aí você não... Se o avaliador tirar ponto seu, você não tem como contra-argumentar, porque você não escreveu. É isso que eu falo. Escreva. Tá? Então, olha o que ele coloca aqui. Mostrar corretamente como resolver a inequação modular, determinar o conjunto de solução, desenvolver corretamente a inequação original para o estudo dos sinais. O gabarito está escrito. Tá? Não está escrito o estudo do sinal. Tá? Mas, na pauta de correção, desenvolver corretamente a inequação original para o estudo dos sinais. Determinar o conjunto de solução. Tem uma solução alternativa, né? Que é uma... Ah, a solução alternativa envolve um gráfico. Você fazer o gráfico. Deve ter... Pode ser que eu... Pode ser resolvido graficamente. Mas, assim, eu acho que essa solução, você vai ter um pouco mais de trabalho por causa do esboço do gráfico. Tá? Vejamos. Tem mais alguém? Mais alguma outra questão? Deixa eu ver se tem. Acho que a gente cumpriu o planejado. Ah, que problema 9. Eu coloco aqui. Dá uma olhadinha na desigualdade triangular. Tá? Vocês, quando forem estudar, peguem o livro do Prof. Matt ou o livro do João Lucas e veem essa demonstração. Eu coloquei aqui. Sabendo que dois ângulos de um triângulo não são congruentes em todos lados, que se opõem a esse ângulo, tem medidas distintas. E o maior lado compõe-se ao maior prova que, em todo triângulo, a soma de dois comprimentos de dois lados é maior do que o comprimento do terceiro. Tá? Então, é um probleminha aqui. É um problema. Deixa isso aqui como exercício. Tá? E é interessante vocês fazerem essas coisas, tá? Esses exemplos, refazer. Tá? Eu vou encerrar nossa gravação aqui, mas continue na sala, que a gente vai conversar mais um pouquinho. Tá? Mas repara, antes de finalizar aqui, é importante você escrever as questões. Eu acho que é importante você treinar. É importante você entender aonde o ENC está caminhando, o ENC atual, os ENCs atuais estão caminhando, o tipo de questões eles estão cobrando, para você se preparar para essas questões. Sempre com aquele pensamento. Eu tenho que fazer o máximo de questões corretas. Eu tenho que fazer o máximo de questões corretas, porque no final ele é aprovado ou reprovado. Se você fizer menos da metade, é ruim. Então, você vai, possivelmente, vai ficar reprovado. Você tem que fazer a metade ou mais. Faça sempre mais. Lute. Construa o argumento. Comece as questões. Ah, professor, não concluí. Mas o que você escreveu nesse processo de escrita, de obter a solução, é coerente. E se tiver dentro, contemplado na pauta de correção, você vai ganhar o ponto intermediário. Você não vai perder. Não é questão de verdadeiro ou falso. Não é questão de zero e um. Cada pauta de correção tem a sua maneira. Tranquilo, pessoal. Tudo bem? Vamos encerrar essa gravação. Continuem mais cinco minutinhos aqui na sala para a gente poder conversar. Tá bom? Então, encerrando a gravação. Cadê? Como é que eu fecho? Então, pessoal, valeu. Até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada